A apartação é uma funcionalidade que permite que durante a pesagem, o animal possa ser classificado em até três faixas distintas de peso, sendo elas animais de peso leve, médio e gordo, e ainda esta informação estará disponível no painel balança, facilitando ainda mais o manejo do rebanho. Para realizar a programação de apartação na balança, com o indicador indicando o peso igual a zero, pressionar a tecla Aparta, será exibida a mensagem L-INF, limite inferior. Com a tecla Tara, poderemos alterar a casa decimal, e com a tecla Liga, alterar o valor da casa decimal. Para teste, iremos colocar um valor de apartação inicial de 350 kg. Após inserido o valor, pressionar a tecla PESA, será exibida a mensagem de limite superior, onde deverá ser digitado o valor de limite superior da apartação. Para teste, iremos selecionar o valor de 400 kg. Após digitarmos o valor, basta pressionar a tecla PESA e dar início à pesagem. Ao posicionar o animal sobre a balança, pressionar a tecla PESA. No painel da balança, será indicado, na coluna correspondente, o valor da apartação a qual aquele animal foi classificado. Apartação leve, apartação média, e apartação gorda. Caso configurado, essa informação também estará disponível no app MGR. C onto todas as pessoas que existem, e até as pessoas que estão encontrando. Certo,